Sente o grave do Mega Batidão Oficial Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá uns tragos, fica a chapa dona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra cá Ela anda a fumar comigo Senta, planta, 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 planta pra cá Ela anda a fumar comigo Senta, planta, planta, planta pra cá Ela anda a fumar com Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra cá Ela anda a fumar com Senta pra cá Ela anda a fumar com Nós dois na onda do skunk Ela brisou no meu menino Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Nós dois na onda do skunk Ela brisou no meu menino Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Mais, 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 mais zomba do titi Mais, mais zomba do titi Ei, caralho Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá uns tragos, fica a chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos Senta pra cá A ela anda a fumar com Chanta, planta, 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 planta pra cá Aralanda fumar com migo Chanta, planta, 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 planta pra cá Aralanda fumar com migo Na brisa que é bom, nós japoneses Chanta pra cá, aralanda fumar com migo Chanta pra cá, aralanda fumar com migo Nós dois na onda do skunk, ela brisou no meu menino Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Nós dois na onda do skunk, ela brisou no meu menino Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Vai, vai, vagabunda na piroca de bandido Mais, mais, mais zoma do titi Mais zoma do titi Ei, caralho É quem do mundo, né? Puta que pariu Puta que pariu